E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com vocês. Se você tem um pet shop ou você tem produtos pet, fica comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades de mercado online, de vender em marketplace pet shops. De cachorro a remédio, de cachorro a brinquedo. Fica aí. Bom, pode parecer doideira, mas o mercado de pet é um dos maiores mercados online. Por quê? Porque os animaizinhos já ganharam, já tem o coração dos seus donos e a gente gasta muito, eu me coloco dentro disso, com o cachorro. Certo? Existem produtos e oportunidades recorrentes dentro desse mercado, o que torna ele um dos maiores mercados pela recompra. Você vai poder fidelizar, sim, os seus clientes. Da mesma forma que você faz, se você tem um pet físico ou se você não tem pet, você também consegue competir. Grandes marcas já se ligaram nisso, então você já tem pets, cobase e outros grandes nomes dentro do mercado de marketplace, dentro do mercado de e-commerce e você não pode ficar de fora. Você, mesmo sendo menor que eles, você tem velocidade e agilidade pra disputar, isso é tema pra um outro vídeo, o tema que eu quero falar realmente é da oportunidade. O mercado livre, por exemplo, é um marketplace que permite até a venda dos animaizinhos, então se você tiver todos os registros, a licença ali, você pode anunciar os animais, desde que eles não sejam extintos, né, toda a regra, é legal dar uma olhadinha na regra antes de sair anunciando qualquer tipo de bicho dentro do mercado livre, tá? Tem lá nas regras produtos proibidos, você vai ver o que você pode vender. Mas sim, é um mercado muito forte lá dentro. Outra coisa também, mercado de acessórios, reposição, todo o mercado de ração, alimentação é muito forte. O mercado de remédio pet, você tem que entender as restrições do seu nicho e se você tem a licença pra vender aqueles produtos, tá? É igual vender produto farmacêutico. Se é um produto que necessita de receita, não pode vender. Se é um produto que você tem a licença e ele é uma medicação, você tendo a licença e as liberações, você vai poder vender. Se você não tiver as liberações, medicamentos não podem ser anunciados no mercado livre. Quer fazer uma busca? Entra aí, acessa o site da Americanos, acessa o site do Mercado Livre, acessa o site do Magazine Luiza, da Amazon e coloca as informações. Eu, por exemplo, a gente tem aquela panologue, né, que é uma pomadinha de passar quando tá com infecção de ouvido no cachorro. A última compra que eu fiz, ela já foi pelo Mercado Livre, então eu comprei pelo Mercado Livre pra receber no dia seguinte, porque eu não tava achando nenhum pet na minha volta, eu ia ter que ir num pet muito grande, andar muito, e eu preferi ter a comodidade. Tapetinho higiênico, a gente já compra há muito tempo da internet. Então eu não me recordo a última vez que eu comprei num estabelecimento físico esse tapetinho higiênico pra nossa cachorra. Ração, sachês e outros produtos que são de recorrência você também consegue. Agora, é a possibilidade de você fidelizar clientes em qualquer lugar do Brasil. Eu, por exemplo, compro os nossos tapetinhos higiênicos na B2W, né, que é Submarino Shoptime Americanas. Por quê? Porque eu tenho frete grátis quando eu vou comprar esse tapete. Então ele sai pelo preço, 100% subsidiado esse frete, pela B2W, porque eu sou um cliente prime. Então você consegue pegar uma cadeia de clientes muito grandes que compram acessórios, compram roupinha, né, compra brinquedo, e não só isso, estão fazendo compras da sua recorrência. Porque ele já fidelizou uma marca, ele já gostou dessa marca, agora o que ele tá buscando é comodidade. É muito simples de você fazer parte do mundo online, de você começar a vender. Por quê? Pra vender no mercado livre Amazon, você pode ter um CPF, você já consegue começar a fazer vendas. Pra você vender nos outros canais, como Magazine Luiza, Americana, Shoptime, Submarino, cara, tem diversos outros, Carrefour, né, Via Varejo, que é Casas Bahia, Extra. Esses canais pedem que você tenha um CNPJ e que você emita a nota fiscal de venda dos seus produtos. Mas o que eu quero deixar de recado pra você é, se você vende produtos PET, se você tem essa oportunidade, você tá procurando produtos pra vender e você tem a condição de comprar produtos dentro dessa linha, é um mercado muito amplo, é um mercado muito vasto, é um mercado cheio de oportunidades. Nós mesmos aqui já ajudamos várias empresas nesse nicho de PET, farmacêutico, e o índice de sucesso é muito grande, porque, cara, entra a recompra, entram vários fatores que a gente citou nesse vídeo, que são de extrema importância, tá bom? Então, se quiser bater um papo com a gente também, fica à vontade, aqui embaixo tem os nossos contatos, pra gente mostrar como a gente pode ajudar a sua empresa a vir do offline pro online, ou se ela já tá online, a como você aumentar o seu faturamento dentro do mercado PET. Vem bater um papo com a gente, vamos pra cima e valeu! Vem bater um papo com a gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.